Estrocena Olha o Stac, olha o Stac, filma É a paca, não é a capivara Filma aí, mais velho Calma aí, ele tá filmando direto Viado, moleque Viado, cara, olha Viado Calma aí Vem pra perto, mais velho Rapaz, eu tô procurando aqui, olha aqui, Stac, olha aqui, eu filmo mais o Stac Olha aqui, olha aqui Pô, pois é, filma ela botando o bicho pra fora E essa aí só tu pegou, mais velho Filma direto aí, vai vender pra qualquer televisão Olha aí, porque essa ninguém tem Filma, filma bacana Filma, mano, olha aí, olha aqui na imagem, olha Moleque, essa ninguém tem essa imagem Olha aqui, olha a imagem aí, olha Moleque, essa imagem ninguém tem, velho Tô te falando, olha Olha o Stac, olha o que ficou bacana aqui, Stac É doido, essa imagem eu duvido que alguém tenha, barbudo Ninguém tem uma imagem dessa, só o Moisés É o Viado, olha, velho Viado, rapaz, ei Viado vermelho, moleque Ele não quer vir ver o Joseph, ele não sabe o que tá se passando Rapaz, agora o pessoal vão indoidar lá, que é isso aí, velho Aí, só tu tem essa imagem, bota lá na televisão, velhinho Eu vou esticar, tu é doido, olha aí Olha o tamanho, olha como tá se espichando, mas aí o tamanho Olha agora o tamanho Pois é, agora vamos mexer com ela lá de perto Pega moleque, como é que pode o caralho Olha a imagem não pega, a câmera não pega tudo, olha Até porque o zoom da tua máquina é louco Não, eu vou botar o zoom mais pra longe, aí pegou, olha Não aproxima, mas tá muito longe Pois é, pô Pra enquadrar isso, aí tá bom Aí tu enquadra, bacana, não deixa muito longe Mas ela zangou tanto Olha aí, também, ela jogou indo tempo Pegou tudo, olha Um viado, moleque, olha aí Só tu tem essa imagem, velho A cobra botando o bicho pra fora Ninguém nunca filmou uma parada dessa Não, não, ninguém nunca filmou, eu acho Isso, tu vai ganhar uma grana, hein Não, velho, tu manda uma imagem dessa pra te ver, só Porque uma imagem dessa, eu acho que, eu não sei não, se alguém tem Ela botando um bicho assim pra fora, que nem ela botou esse viado Velho, são viados, não é capivada? É um viado, velho Porque ninguém acredita Olha a canela dele aí, velho É um viado, dá pra ouvir o pé dele Ninguém acredita numa parada dessa, né? Só se tu contar Se tu contar, ninguém acredita, velho Vai, vai embora Ela vai subir ali? Agora vamos ver, eu vou filmar ela subindo aí Olha